As peças são fortes e poderosas, pois tudo ele pode fazer, ele pode fazer todas as coisas. Assim como ele criou as montanhas, os bares, as esplenas, as flores que eu gostaria, ele pode transformar as nossas vidas. Vamos cantar juntamente as peças? Podemos fazer os gestos de todos os gestos de eles. Podemos fazer os gestos de todos os gestos de eles. Podemos fazer os gestos de todos os gestos de eles. Podemos fazer os gestos de todos os gestos de eles. Podemos fazer os gestos de todos os gestos de eles. Amém.